Alô galera de todo o Brasil, sou eu, Ender Batista, aqui na locução, mandando alô a cada um de você. Lembrando a você, estou passando pela Praça São Carlos, aqui de Planal da Serra, aonde acontecerá os grandes shows. Dia 16 de dezembro, o Ender Falcão. Dia 17 de dezembro, Mateuzinho Sucessinho. Dia 18 de dezembro, Carreiro e Capataz. Dia 19 de dezembro, Rick e Renner. Uma realização Prefeitura Municipal de Planalto da Serra. É galera, é isso aí, pensa numa festona, pensa no trembão que vai acontecer aqui em Planalto da Serra, Mato Grosso. Um abração do Ender Batista a cada um de vocês que sempre está firme aí comigo. Valeu Brasil, estamos firmes! Tomei pinga na garra